A CIDADE NO BRASIL Agora é bom aquecer nossa prosa O verso que andava às avessas As nossas, as mesmas, cabeças Caminhar, devagar nosso peito sem ar E tentar outra praça de ser Pra voltar ao caminho e correr Para o mar Eu quero te ver mais de perto Nadar o seu mar sem vestido Adentro Sem tempo Sentido Preciso de ver a cidade Chovendo de dentro pra fora No centro Atento Atento Agora Caminhar, devagar nosso peito sem ar E tentar outra praça de ser Pra voltar ao caminho e correr Para o mar Caminhar, devagar nosso peito sem ar E tentar outra praça de ser Pra voltar ao caminho e correr Para o mar Caminhar, devagar nosso peito sem ar Devagar nosso peito sem ar E tentar outra praça de céu Pra voltar ao caminho e correr Para o mar Caminhar Devagar nosso peito sem ar E tentar outra praça de céu Pra voltar ao caminho e correr Para o mar Caminhar Devagar nosso peito sem ar E tentar outra praça de céu Pra voltar ao caminho e correr Para o mar E tentar outra praça de céu Maravilha, cara Bom demais Acho que esse foi, né? Esse foi, mano Take 5 Conseguimos, Phil Conseguimos E aí E aí E aí E aí E aí